Fala família, mas o Sepúlveda responde e a pergunta é do Jonas Vilaça. Olá Chico, tudo bom? Aqui é Jonas Vilaça, sou inscrito do seu canal e estou com uma dúvida referente a Teneré, Teneré 250. Acompanho alguns vídeos do seu canal em que você disse que não está recomendando mais a Teneré. A minha dúvida é, não recomenda como moto usada ou você não recomenda como uma nova, moto nova? Desde já agradeço a atenção, tudo de bom, mas na sua vida. E continue com esse seu belo trabalho ajudando tanta gente como eu que não entende tanto assim de motos. Um forte abraço, Jonas Vilaça. Jonas, seguinte, a Teneré é uma moto que eu estou meio de mal com ela, é verdade. Eu já fui a moto mais recomendada aqui do canal, junto com a Chopper Road. Eu realmente tive meu momento aí de paixão, de amor com a Teneré. É uma moto que eu gosto, continuo gostando, é uma moto muito coringa, né? É uma moto coringa, é uma moto que você pode fazer tudo. Você pode trabalhar na cidade, você pode se deslocar, você pode viajar, você pode até fazer um off-road. É uma moto muito boa. A questão é que ela saiu de linha, né? Então, ela acabou não tendo nem os acessórios, nem o ABS, nem CBS. É uma moto que acabou não tendo a evolução que eu estava aguardando. Eu tinha até uma esperança de que ela tivesse um ABS, um freio CBS, mas o Picolé de Chuchu... E se você não sabe o que é Picolé de Chuchu, meu querido inscrito, assiste esse vídeo aqui, tá? O Picolé de Chuchu acabou desistindo da Teneré, dando espaço à Landeré, a Lander ABS, até que venha a Teneré 320, que vem sim, tá? Essa Teneré 320, ela vem, mas vai demorar um pouco, deve vir junto com a Teneré 700 ou um pouco depois. Mas, é, fiquei um pouquinho de mal, tá? Principalmente porque a moto saindo de linha, o Picolé de Chuchu começou a querer queimar, né? Queimar o estoque dessas motos e vendendo por um preço absurdo. Cheguei a ver motos aí, zero quilômetro, em algumas concessionárias, a 18 mil reais. Não sei se algumas concessionárias ainda tem Teneré à venda, tá? Por isso que você pergunta se eu não recomendo zero, porque eu acho que nem tem mais zero quilômetro. Talvez você encontre aí alguma concessionária do Brasil, alguma moto aí, ponta de estoque, que não foi vendida ainda, alguma Teneré, zero quilômetro, que não foi vendida. Mas os caras não vão querer vender por menos de 17 mil reais, tá? E não vale a pena. Por isso que eu tô dizendo que não vale a pena. Não é que a moto não é boa, não é que eu não gosto da moto mais. É porque não vale a pena. 17 mil reais numa moto que já foi descontinuada e não tem ABS, é melhor você pagar um pouco mais e pegar uma Lander ABS, que tem uma ABS em uma roda só, em um canal só, que é a roda da frente. Mas mesmo assim, é uma moto evoluída. É uma moto que tem uma evolução, ela tem um tanque de combustível menor do que a Teneré, mas é uma moto que teve sua evolução, tá? Mas sim, recomendo a Teneré usada. Recomendo mesmo, como eu disse, moto versátil, moto que você vai ter economia. É um motor fraco, né? Em comparação, por exemplo, a uma XRE 300. É um motor de 21 cavalos. Então, mas mesmo assim, é aquele motor que devagar e sempre dá pra você fazer viagem, sim. Tem gente que já fez aí viagem pro Atacama, já rodou América Latina, já rodou o Brasil inteiro de Teneré, carrega muito peso. Tem um amigo em glória, que é o Roquinho, já viajou pro Rio de Janeiro, a moto toda carregada com garupa, foi e voltou, zero problema. A moto é excelente. Inclusive as mais antigas, que o painel é magnífico. Aquele painel que é misto, né? Que é analógico com digital. Eu não sei porque que o Picolé Chuchu tirou esse painel maravilhoso e colocou aquele painel horroroso da última versão, que é um painel pequeno, de difícil leitura. Não gosto. Mas, em suma, outros problemas que a Teneré tinha de trinca de quadro, isso aí não tem mais, tá? Então, a partir de 2016, eu acho, 2016 já não tem mais esse problema de trinca de quadro. E outro problema que tinha também de enferrujar algumas rodas, os aros, o quadro, o problema de ferrugem dos raios e das rodas, né? Dos aros da Teneré. Esse problema também foi parcialmente resolvido, tá? Eles trocaram de fornecedor a partir de 2016 também. Mas essa questão de enferrujar motos da Yamaha é uma coisa meio crônica, tá? É uma coisa que a Yamaha tem esse problema. Mas, sim, eu indico a Teneré. Não tem problema nenhum você pegar uma Teneré usada. Agora, a única coisa que eu peço é que antes e mesmo, Jonas, antes de você comprar a tua Teneré, leva pro teu mecânico de confiança, tá? Outra coisa, você vai comprar uma Teneré, vamos lá, 2017 que tenha 40 mil quilômetros rodados, 30 mil quilômetros rodados, não tem problema, é uma moto que foi bem utilizada. 2017 é uma moto com dois anos de uso e ela rodou bem, né? Com 40, com 30 mil quilômetros rodados. Uma moto 2016, 2015, com 50 mil quilômetros rodados. É uma moto bem rodada. É uma moto que foi utilizada. Agora, o mais importante é saber se essa moto, ela teve a manutenção preventiva feita, né? É mais importante até do que se ela foi, simplesmente, se ela foi levada pra autorizada. Isso, sinceramente, não importa. O que importa é saber se realmente as manutenções preventivas foram feitas. O bom proprietário, né? O cara que cuida da moto, ele guarda até as notas fiscais pra poder vender. Quando vender, mostrar, ó. Olha, eu fiz revisão nesse ano, eu fiz revisão quantas vezes eu fiz nesse ano. Muita gente faz isso. Tem uma pastinha e guarda, né? Os comprovantes de revisões pra comprar, quando for vender a moto, ter lá tudo bonitinho, todo o histórico da moto, das revisões preventivas. Mas, recomendo, pode comprar uma Teneré. Você, meu inscrito também, que tá com essa dúvida. Poxa, vale a pena comprar? Usada? Vale muito a pena. Até porque você consegue ainda muitos acessórios. Fastador de alforje, bolha alta. Você consegue muita coisa legal. Protetor de carenagem, com um suporte pra pé, pra você descansar o pé em viagem. Tem muita coisa legal pra Teneré. E, realmente, o valor das peças tá reduzindo, tá ficando mais barato. Então, tá valendo muito a pena você comprar uma Teneré hoje. Tá saindo até mais em conta. Então, recomendo, mas lembrando, leva pro teu mecânico de confiança pra ele fazer uma geral, fazer uma avaliação completa da motocicleta, pra saber se ela tá em bom estado, tá? Independente se ela tem 10 mil quilômetros rodados e tem 3 anos de uso, ou se ela tem 50 mil quilômetros rodados com 3 anos de uso. O importante é saber se ela tá bem, se ela teve as revisões preventivas feitas, tá? Não tem problema nenhum comprar a moto usada. Agora, zero quilômetro não vale a pena. Não recomendo. Tá certo? Então, você, meu querido inscrito, eu sei que tem um monte de gente aqui que tem Teneré, um monte de inscrito meu, amigos meus aqui do canal também, que tem Teneré, coloca aqui o relato, deixa aqui. Todo mundo que tem Teneré, ou já teve, coloca aqui o relato. Dá aí o relato. O que vocês acharam da moto? O que vocês acham da moto? Vale a pena? Gostaram da moto? Por que que se desfizeram? Não vale a pena? Por que que não gostam da moto? Deixa a opinião de vocês. Eu quero saber. Tá bom? E você que tá afim de participar das rifas do canal, falta muito pouco pra gente já rifar a Lindy 125, a Scooter Lindy 125, 20 reais a cota. Essa e a CB400 1981, que a cota custa 40 reais, são as duas últimas motos do canal que eu vou mandar com todos os impostos pagos e com frete pago também pelo canal para o vencedor ou vencedora, tá? Depois dessas duas motos, todas as outras é por conta do vencedor, tá? Documentação e o envio da moto. Porque isso vai depender muito de onde vai se comprar a moto. Por exemplo, a parte RTR 200, 40 reais a cota. Se a sua cidade, se você venceu e na sua cidade tiver uma dafra, beleza, eu vou lá e tiro a moto pra você lá na tua cidade. Se não, vai ter que pegar na cidade mais próxima e aí o frete fica por tua conta. Então você vai lá e pega a moto, paga a documentação, beleza? Mas a cota custa 40 reais. Assim como também Betsy. É uma Mirage 250 do meu querido Chandler Vaz, do canal Bora Rodar. A cota custa 20 reais. O vencedor ou vencedora vai ter que vir aqui em Salvador buscar a moto. A moto tá linda, seca suvaco, já foi pra São Paulo, voltou. A moto impecável, basta ir lá no canal do Chandler, canal Bora Rodar e acompanhar aí as aventuras do Chandler com a Betsy. A moto tá impecável, tá? Kit Motovlog com capacete, luva, jaqueta. Tudo vai pro tamanho do vencedor da vencedora, tá? Jaqueta, capacete, tudo no número certinho. Luva e câmera SJCAM S7000, a mesma câmera que eu uso aqui no canal. Com microfone, tudo bonitinho, por 10 reais. Então eu tô fazendo todas essas rifas com valores acessíveis. Se você achar uma rifa com um valor menor, é só me falar. Porque não tem, tá? Essas rifas são muito baratas, no máximo aí 40 reais a cota e tá valendo muito a pena, tá? Se você já tá participando, falta muito pouco aí pra linha de 125, então compartilha, me ajuda. Vai compartilhando aí com os amigos, com os familiares pra gente poder rifar logo essas motos, tá bom? Muito obrigado. Galera, não esquece de deixar aqui o comentário. Se você já é meu inscrito, dá uma olhada se você ainda continua meu inscrito. Se você chegou agora, assistiu esse canal, eu sou Chico Sepúlveda, muito obrigado pela audiência. E se inscreva, tá bom? Deixa teu joinha e se inscreve no canal. Todo dia tem vídeo aqui no canal, a partir das 7 da manhã. Beijão, muito obrigado, valeu.